Certo, muito obrigada. Bom, então, eu sou a Paula Entrudo REC, eu sou mestranda em filosofia, já no finalzinho do mestrado, né, na URGS, pesquiso filosofia e psicanálise, sobretudo o papel ocupado pela psicanálise, né, no interior da obra Conhecimento e Interesse, do Habermas, e, paralelamente, tenho pesquisado, né, como essa obra é recebida, né, como é a recepção feita pelos integrantes da chamada Quarta Geração da Teoria Crítica, né, sobretudo nos nomes de Robin Selicates e M. Ellen. Para o trabalho de hoje, então, eu pretendo focar, sobretudo, na recepção que é feita pelos Selicates, né, da obra Conhecimento e Interesse e a importância dessa obra para o projeto desenvolvido posteriormente pelos Selicates, né. Bom, então, recentemente, se verificou, na larga produção intelectual vinculada à chamada Quarta Geração da Teoria Crítica, uma inclinação a unificar suas vertentes a partir da noção de reconstrução. Então, nesse contexto, o Robin Selicates publica um dos mais importantes livros, né, sobre o fundamento da teoria crítica dos últimos anos, intitulado Crítica como Praxis Social, né, que foi publicado em 2009, visando desenvolver um modelo reconstrutivo de teoria social que dê conta dos princípios da teoria crítica e, em especial, da ideia de crítica como praxis social, né. Então, esse modelo de reconstrução selicatiana é considerado um dos meios mais efetivos de se compreender a complexidade do método reconstrutivo psicanalítico que foi desenvolvido pelo Habermas em Conhecimento e Interesse. Então, como o próprio Selicates explica, o problema que mais o provoca é o de que papéis desempenham as capacidades reflexivas dos atores e as práticas sociais da crítica para as formas de teoria social que designam a si próprias como críticas, né. Então, o seu objetivo principal seria estabelecer as características de uma teoria crítica da sociedade como uma prática social que não pressupõe uma posição epistemicamente privilegiada, mas pela conexão entre as práticas sociais da autocompreensão e da crítica. Então, o Selicates busca defender que o foco da teoria crítica deveria estar nas críticas das normas, valores e instituições sociais de caráter ideológico, né. Só que, mesmo que o Selicates compartilhe do diagnóstico de que a função central de uma teoria social crítica, né, atualmente, seja, então, criticar normas e instituições sociais ideológicas que acabam gerando ou mantendo relações de dominação, ele não acredita que ela possa ser realizada por meio de uma crítica tradicional da ideologia. Então, dessa forma, o Selicates destaca que, mesmo que não se possa negar que, sob condições de um não reconhecimento institucionalizado e estrutural, os atores sociais são impedidos de desenvolver ou mesmo exercitar suas capacidades reflexivas, nós devemos manter em mente que, para ser fiel ao seu intuito emancipatório, a teoria crítica tem de evitar o que ele chama de armadilha da incapacitação, ou seja, o perigo de restringir, né, ainda mais as capacidades dos atores através do seu diagnóstico. E, por isso, a teoria não poderia, então, renunciar ao critério normativo, nem mesmo traçar um diagnóstico no qual os atores sociais, né, que por vezes são ofuscados por uma falsa consciência, fossem imbuídos como inábeis de se afastar suficientemente do contexto social em que vivem para, então, criticá-lo, né. Trata-se, portanto, do lugar da crítica e não necessariamente da determinação de lugar das normas que instruem a crítica, mas do lugar da crítica em relação aos seus destinatários. E, assim, o Selicates argumenta que a tarefa crítica e emancipatória da teoria social está, portanto, em identificar, analisar e criticar no contexto de um discurso envolvendo os afetados, as condições sociais que impedem ou bloqueiam a formação ou o exercício de suas capacidades reflexivas. E, desse ponto de vista, a teoria social crítica é uma reflexão sobre as condições sociais, né, de possibilidade da crítica, e, nesse sentido, uma forma também de metacrítica. Então, a partir do desenvolvimento do seu modelo reconstrutivo de teoria crítica, o Selicates pretende driblar os conflitos entre uma crítica sociológica externa, as práticas de poder, como a desenvolvida por Pierre Bourdieu, e uma sociologia da crítica interna, né, que foi elaborada pelo Luke Boltanski. Então, de acordo com o Selicates, a sociologia da crítica, tal como elaborada por Boltanski, em oposição explícita, né, à concepção objetivista da ciência social crítica de Bourdieu, emerge como um novo paradigma da teoria social. Então, no caso da crítica externa de Bourdieu, o Selicates constata um modelo de ruptura entre teórico crítico e o ator social, no qual o teórico seria aquele que possuiria um privilégio epistemológico e metodológico, né, ou seja, uma capacidade crítica e reflexiva superior à dos atores sociais, podendo identificar, portanto, o que há de ideológico no processo social com base em uma instância livre de elementos ideológicos. Por outro lado, no caso da crítica interna, o Selicates chama a atenção para um modelo de simetria entre o teórico crítico e o ator social, de forma que o teórico pode se valer, né, da capacidade crítica do ator ou mesmo renunciar a uma atividade crítica, já que o autor, já que os atores sociais seriam suficientes durante esse processo, né. Então, na primeira parte da obra do Selicates, ele se dedica a examinar uma vertente ortodoxa, né, ortodossa, que seria o modelo de ciência social crítica do Pierre Bourdieu. Então, nesse modelo, que também é conhecido, né, como modelo de ruptura, os agentes ordinários estariam subordinados a uma reprodução das relações de dominação, sendo vítimas, sendo vistos, então, como vítimas de uma mera ilusão de reflexividade, né. E desse modo seria possível, apenas a um observador externo a essas práticas, a reflexão a respeito da sociedade. Então, o teórico crítico se apresenta aqui como o único a acessar a verdade objetiva sobre a realidade social, verdade essa, então, que estaria oculta aos atores comuns, né, já que eles estariam, segundo essa concepção, presos em sua verdade subjetiva. E, de acordo com o Selicates, esse modelo de crítica nada mais faria que tratar os agentes ordinários, né, os agentes sociais, como sendo idiotas desprovidos de juízo, né, como ele mesmo fala. Enquanto esse modelo de ciência social crítica, né, do Bourdieu propõe uma ruptura entre teórico crítico e os participantes ordinários, subestimando, então, né, as capacidades, as suas capacidades reflexivas e superestimando, né, a capacidade crítica e reflexiva dos sociólogos profissionais, a sociologia da crítica proposta pelo Boltanski parte na contramão da existência de uma simetria entre agentes sociais e teóricos críticos, viabilizando, então, uma alternativa ao modelo de Bourdieu, sobretudo quando rejeita o imperativo metodológico de ruptura com a perspectiva dos participantes e enfatiza a reflexão, a reflexividade necessidade envolvida e requerida, né, nas práticas sociais cotidianas. Então, nesse sentido, o sociólogo passa a ocupar uma posição relativamente atrasada em relação aos sujeitos ordinários, o qual, a fim de obter um êxito, né, deve levar em consideração a perspectiva dos atores sociais e analisar, assim, as suas práticas de crítica e de justificação, sem impor um quadro teórico que possivelmente transforme os atores, né, em possíveis idiotas desprovidos de juízo. Então, apesar, né, dessa perspectiva simétrica entre agentes ordinários e sociólogos, né, que foi possibilitada pela abordagem de Boltanski, ainda não cessaria questionar, né, de acordo com o Selicates, se essa análise proposta pela sociologia da crítica seria suficientemente complexa, né, ou seja, estariam dadas na realidade social as condições subjetivas e objetivas das práticas de crítica, bem como o ponto de partida da sociologia da crítica? Ou então, haveria condições sociais nas quais as capacidades reflexivas os participantes seriam bloqueadas ou reprimidas? E assim, a sociologia da crítica parece excluir uma possibilidade na qual uma abordagem sociológica focada em capacidades reflexivas deveria levar em conta, a saber, né, a restrição estrutural em alguns contextos sociais da capacidade dos agentes ordinários de distanciamento do seu próprio estado e, portanto, de crítica, né. Caberia, então, a crítica é compreender a partir de quais circunstâncias sociais os participantes estariam aptos a exercer essas capacidades reflexivas, uma vez que a virada pragmática, né, que foi proposta pelo Boltanski e outros, não deveria nos levar a abandonar o projeto da teoria crítica como se toda a crítica necessária já estivesse articulada nas práticas cotidianas de crítica e, por isso, se torna necessário, né, conforme o Selicates defende, expandir o escopo da sociologia da crítica, a qual reconstrói as capacidades reflexivas, né, desses atores sociais e suas práticas de justificação e crítica, atualizando, então, as descobertas teóricas do igualitarismo metodológico desenvolvidas por esse modelo sociológico e reintroduzindo, então, pontos caros da teoria crítica. Então, nessa obra, crítica como praxe social, o Selicates defende que, se a teoria crítica pretende se manter fiel ao seu intuito emancipatório, ela necessariamente tem de lidar com o iminente perigo de que o seu diagnóstico restringe ainda mais as capacidades dos agentes ordinários e evitar, portanto, recair na chamada armazilha da incapacitação. Então, a maneira encontrada pelos Selicates, né, para diminuir essa atenção é insistir que as restrições estruturais das capacidades reflexivas dos atores têm de ser diagnosticadas e trazidas a um diálogo entre teóricos críticos e atores sociais. Então, desse modo, cabe a teoria crítica se voltar à identificação e análise das barreiras estruturais às capacidades reflexivas dos participantes, né, desempenhando um papel central ao oferecer uma nova perspectiva a respeito da política de reconhecimento, ao ligar, sobretudo, a micropolítica, né, do reconhecimento, que seriam as práticas cotidianas de justificação e crítica, a condições macropolíticas, né, que seriam formas institucionalizadas e estruturais de reconhecimento e não reconhecimento. Então, nesse contexto, Selicates especifica três tipos de crítica reconstrutiva e defende a compreensão da reconstrução desenvolvida pelo Habermas em conhecimento e interesse, né. Então, eu vou focar apenas aqui em uma reconstrução que é a que ele recorre ao Habermas na obra conhecimento e interesse. Então, é nessa obra Habermasiana e também na discussão a respeito do procedimento metodológico psicanalítico que o Selicates encontra um método adequado para atualizar a teoria crítica. Então, de fato, a compreensão articulada em conhecimento e interesse é o caminho que Selicates identifica como mais apropriado para o desenvolvimento da teoria crítica da sociedade, né. Dado que esse tipo é de reconstrução, o qual pretende reconstruir a gênese das patologias sociais, estaria diretamente ligado à ideia de pensar a crítica como uma prática social, não como um exercício que se situa por princípio aquém ou além das práticas dos atores sociais comuns, mas a partir de uma instância próxima dos atores e em diálogo com eles. Então, de acordo com o Habermas nessa obra conhecimento e interesse, os métodos psicanalíticos abordados, né, em sua obra seriam métodos reconstrutivos, né, uma vez que durante a análise o psicanalista procuraria reconstruir a pré-história do seu paciente e ajudá-lo durante o processo de autoreflexão ao propor interpretações e reconstruções de partes de vida do analisando que foram esquecidas, né, que foram recalcadas, mas que são relevantes para a sua história. E essa tarefa de reconstrução do conhecimento e de rememoração dessas partes da vida do paciente seria apenas um conhecimento sugerido pelo analista, permanecendo um saber abstrato até que o próprio analisando consiga apropriá-lo a si mesmo, recordando-se, então, de suas próprias alienações durante o processo de consciência de si e aí, né, dando início à reconquista do seu território estrangeiro interno, né. Então, a ideia fundamental do Habermas seria adotar, para a teoria social crítica, esse procedimento essencialmente dialógico capaz de liberar um processo autoreflexivo sobre formas arraigadas de dominação e ilusão, né. Então, o Selicades, retomando a exegese de Habermas sobre o Freud, propõe que durante a situação analítica ocorra um processo reconstrutivo, né, porque a compreensão afetiva, efetiva da gênese das patologias, né, que acometem o paciente requer não só que o analista, o analisado simbolize sua história de vida, né, ao trazer, então, seus sonhos e seus relatos fragmentados mais espontâneos, mas também que o analista investigue os significados inacessíveis de antemão, porque foram esquecidos, né, reprimidos, de modo a estabelecer anexos causais entre si, visando explicar os mecanismos que distorcem um ato de rememoração e tecer uma narrativa mais coerente, né, capaz de dar sentido à experiência vivida. Então, a teoria crítica se torna não mais que um momento do movimento de autoreflexão dos próprios atores e de transformação de práticas embrutecidas por condições coercitivas, né, visto que já não cabe mais aqui uma atitude afirmativa em torno das condições ideais da vida social, mas identificar dialogicamente as condições inaceitáveis a partir da perspectiva dos agentes sociais, atualizando a autocompreensão ordinária sobre formas, sobre formas deliberadas, né, de coerção. Então, a partir disso, o Selicates desenvolve uma crítica reconstrutiva que, análoga à psicanálise, proporciona efetivamente uma crítica de patologias sociais que impossibilitam aos próprios atores, né, sociais perceber as relações de dominação a quais são subjulgados, visto que em muitos contextos sociais, né, as condições necessárias para que os atores sociais, né, exerçam suas capacidades reflexivas para, então, diagnosticar a absolutização do poder, não estão dadas, não estão claramente dadas. Então, à luz de determinadas condições de opressão e dominação, essa forma dialógica de crítica é desenvolvida pelo Selicates, demonstra como certas situações opressivas seriam reflexivamente inadmissíveis para os agentes sociais se não tivessem sido mantidas ao longo do tempo apenas por meio da coerção. E isso leva, então, para finalizar, o Selicates a defender um modelo de crítica como diálogo entre teóricos e participantes, que, análoga, então, à psicanálise, consiga efetivamente proporcionar um distanciamento crítico dos próprios concernidos, né, frente ao contexto social em que vivem e, por consequente, uma crítica efetiva de patologias sociais que impossibilitam perceber as relações de dominação, as quais são subjulgados. Muito obrigada. Obrigado, Paula. Agora a gente abre para perguntas do público. Alguém? Alguém? todos os presentes. A gente lembra, então, que alguém levantou a mão ali no chat. Por favor, então. Geraldo? Pode perguntar. Vocês me ouvem? Bom dia, Paula. Parabéns pela pesquisa, né? Eu sou o Esclay, aqui da Federal do Maranhão, e também pesquiso o Habermas, né, de toda essa geração, toda a geração da escola de franco, da teoria crítica, uma maneira geral. A minha pergunta é mais a título de curiosidade, assim, né, eu conheço esse texto sobre a psicanálise do Habermas, mas a pergunta que eu te faço exatamente é a seguinte, porque esse texto é um texto da década de 70, né? Então, o que eu te perguntaria é exatamente qual é a atualidade que você vê nesse texto do Habermas da década de 70, né? É um texto bem distante e praticamente o Habermas não voltou mais a escrever nada significativo sobre a psicanálise quatro décadas depois aí, eu acho, né, praticamente. Assim como também ele também silenciou em relação a outros debates, como com o Gadamer também, que é um debate também na mesma época. Então, eu te pergunto isso, porque eu sou estudante de psicologia também, né, e eu tenho interesse em voltar exatamente algumas questões desse texto do Habermas sobre Freud, se o Habermas realmente está fazendo uma interpretação correta ou se a leitura do Habermas é seletiva. Eu queria saber se você já parou para pensar nessa questão sobre a distância desse texto do Habermas para os dias atuais em relação às preocupações filosóficas dele, contemporâneas, sobre esse silêncio, né, acerca da psicanálise no conjunto da sua obra, né, visto que é um texto bem pontual, na verdade, digamos assim, a gente não tem uma reflexão muito substantiva do Habermas sobre a psicanálise, a gente tem basicamente ele apontando um problema, né, que é o problema do psicanalista conduzir exatamente a, o diálogo, né, e a ação comunicativa, se a gente, a ação comunicativa baseada no, no princípio da liberdade comunicativa, ela é basicamente anárquica, né, a liberdade comunicativa é anárquica, né, assim, é uma possibilidade de o tempo todo você estar levantando críticas, pretensões de validade, né, normativa, de autoapresentação, enfim. Então, esse, isso me parece que é o argumento central ali do texto, assim, é, dizer por que que a psicanálise, a psicanálise não poderia exatamente ser assumida como um modelo de teoria crítica, né, exatamente porque o, a essa condução do, 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 do psicanalista, né, e os, e os parceiros, né, da ação comunicativa deveriam o tempo todo estar livre, liberto, digamos assim, de toda e qualquer condução e muito mais influenciados por boas informações para prosseguir ou em direção, prosseguir em direção ao entendimento e, ou acordo ao consenso, né, mas, enfim, a minha, minha pergunta é basicamente é sobre, é, o que você acha, assim, do, dessa questão do, do, isso é um texto que, é, vou falar de forma provocativa, tá, um texto que ficou para trás, tá, obrigado, parabéns pela pesquisa aí. Obrigada, Wesley, obrigada pelas perguntas, é, em primeiro lugar, assim, o objetivo principal do Habermas em conhecimento e interesse não é, na verdade, se afastar da hipótese de que a psicanálise não serve em conhecimento e interesse, certo, nessa obra, que a psicanálise não serve como, é, um método eficaz para a teoria crítica. Nessa obra, pelo contrário, o Habermas defende que os pilares psicanalíticos, da, da, que os pilares psicanalíticos teriam uma boa base para, para conhecimento e interesse para o projeto que ele está desenvolvendo nessa obra, né, a saber, é, uma possível tradução de um modelo psicanalítico de clínica individual para um modelo mais amplo de análise e crítica de patologias sociais. Então, esse é o objetivo do Habermas nessa obra. Embora esse objetivo tenha, sim, ficado em aberto, embora essa obra, né, tenha sido, é, deixada para trás pelo Habermas, de fato, e ele tenha, nas obras posteriores partido por uma psicologia cognitivista, ainda assim, conhecimento e interesse é uma obra que mantém a sua importância nos dias atuais, né, sobretudo para integrantes da quarta geração da teoria crítica, né, como nos nomes, né, da ML e do Robin Selicats. Por quê? Porque a ML, por um lado, critica o método, o projeto psicanalítico desenvolvido de conhecimento e interesse sobre os argumentos de que esse projeto é cognitivista e racionalista, né, usa os termos, usa os pilares psicanalíticos sobre termos cognitivistas e racionalistas, né. Então, ela defende um outro tipo de abordagem através da psicanálise, mas se mantendo a psicanálise dentro da discussão da teoria crítica, inclusive na obra Critique on the Couch, os theories need psychoanálise. Então, por que a teoria crítica precisa da psicanálise? Então, a teoria crítica defende a Ellen, como também defende o Selicats e defendia o Habermas nessa obra, precisa da psicanálise exatamente pelo seu método de comunicação. Isso para o Habermas. Para a Ellen, ela defende uma psicanálise mais kleiniana e defende que o Habermas deixou de lado conceitos importantes da psicanálise, por isso que ele não conseguiu efetivamente levar a cabo o projeto, deixou de lado, por exemplo, o conceito de pulsão e o conceito de transferência. Para o Selicats, pelo contrário, ele argumenta que a conhecimento e interesse, os pilares, o projeto, né, desenvolvido em conhecimento e interesse, ainda que tenha algumas lacunas, pode ser aplicada a teoria crítica como uma forma de método reconstrutivo que possibilitaria os agentes sociais, se afastar do contexto social em que vivem, para então criticá-lo, né, e desenvolve, assim, baseado no projeto Habermasiana, um modelo de reconstrução entre teóricos críticos e participantes. Então, mesmo que seja uma obra que Habermas não retorna com frequência, realmente se afasta, é uma obra que inegavelmente mantém a sua importância renovada no campo da teoria crítica e da filosofia e psicanálise, né, exatamente porque é uma obra que não tem como um teórico crítico e que se debruce sobre a psicanálise, estudar, passar por cima, né, ela é uma obra que tem a sua importância renovada. Então, para mim, né, como foi a tua pergunta, para mim, essa obra, eu defendo essa ideia, né, porque eu vejo a importância dela renovada nesses nomes e em vários outros, a Butler mesmo recorre em partes à teoria Habermasiana em conhecimento e interesse, então é uma obra que se mantém viva, mesmo que Habermas tenha se afastado, é uma obra que mantém a sua importância inegavelmente renovada no âmbito da teoria crítica. Obrigada. Obrigado, então, Paula. Então, a gente encerra esse primeiro turno de comunicações. Eu lembro a todos os presentes que as comunicações continuam no turno da tarde e também lembro que, à noite, nós temos a nossa conferência de abertura com o professor Rogério Piccoli, da Universidade Federal de São José del Rey, que vai falar sobre objeto e metodologia de pesquisa em filosofia e o professor Gabriel Ferreira vai ser o debatedor. A gente lembra sobre os capítulos que foram alterados, então, interessados devem ter em mente que serão entre 10 e 20 páginas e as diretrizes gerais vão ser divulgadas em breve, então, pela Comissão Científica. Obrigada.